E aí seguidores, seja bem-vindo a mais uma enquete do nosso canal, hein? Fica à vontade aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele joinha bem bonitinho aí, para nos fortalecer. O 16º Paredão do Big Brother Brasil 20 foi formado na noite desde domingo, como muitos já sabem, né? Com Babu Santana, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. O certo é que sabemos que um deles irá se despedir do sonho de ganhar um milhão e meio de reais, né, gente? Como sempre, como é de costume, toda semana aí, dois brothers estão saindo aí de vez, né? Vários portais brasileiros aí realizaram enquetes para medir a temperatura do público até o programa desta terça-feira, né? No caso que é hoje, quando será anunciado o mais novo eliminado do BBB 20. Agora, os resultados parciais, divulgados até as 8h43min desta terça-feira, né? De hoje de manhã, já aponta que temos um eliminado, né? No Big Brother Brasil. Então, vamos ver aqui as porcentagens aqui, como está sendo aí a votação, beleza? Vamos ver aqui alguns resultados parciais aqui e ver como está sendo as votações aí, ok? No site, eu vou apresentar aqui para vocês algum site que as enquetes estão rolando aí. Na gaúcha ZH, Babu Santana se encontra com 5,9% dos votos. Manu Gavassi, 59,3% dos votos. Jamari está com 34,8% dos votos. Sendo assim, aqui, Manu, ela será eliminada. Neste site, ok, pessoal? Lembrando que essas votações aqui não influem lá no gestão da Globo, ok? Certo, no portal UOL, Mari está com 36,64%. Babu, atrás de Mari, com 8,99%. E Manu Gavassi, liderando esta votação com 54,37%. Ou seja, pessoal, todas as enquetes aqui de algum site, não foi de São Paulo, Manu, já aparece com 57%. No extra, Manu aparece com 48%. Já Mari aparece com 49%. Agora, todos os sites que estão apresentando enquetes apontam para a eliminação de Manu Gavassi, ok? Babu sempre está ali no canto, digamos que Babu está no banco, né? No banco reserva e está fora de risco aí para ser eliminado. Agora, resta saber, quem você quer que seja eliminado do programa hoje à noite? Então, vote entre vocês, comenta aí no canal quem vocês querem eliminar esta noite. E continue votando aí no G Show, ok? Valeu, até a próxima.